ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Familiares de presos mortos no massacre dormem em frente ao IML em busca da liberação dos corpos e denunciam o mal funcionamento dos caminhões frigoríficos. Advogados denunciam um novo princípio de motim nos centros de detenção provisório masculino. Facções criminosas continuam causando medo aos moradores de Manaus. População reclama da falta de segurança nas ruas. Líder comunitário é preso, suspeito de ameaçar e estuprar adolescente de 12 anos na zona leste da cidade. Depois de três meses sem representante na Assembleia, o governo anuncia a deputada Joana Dark como líder do executivo na casa. E no dia livre de impostos, manauaras aproveitam para comprar produtos com até 70% de desconto. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que está começando agora. Olá, boa noite. Hoje pela manhã, familiares dos presos assassinados no massacre da última segunda-feira ainda aguardavam pela liberação dos corpos. Muitos dormiram em frente ao Instituto Médico Legal, esperando informações. As famílias denunciam ainda o mal funcionamento dos caminhões frigoríficos. Alguns veículos estavam sem funcionar há várias horas. À frente do IML, familiares ainda esperavam por informações. Eles chegaram a fazer um pequeno tumulto no local. Tudo não é nada aí. Fala lá. Deixa a mulher falar com a coisa da recepção. Ontem aqui estava um verdadeiro caos, porque a gente não tinha informação nenhuma. Inclusive, os familiares estavam mesmo fazendo tumulto, querendo arrombar, querendo entender o porquê nós não tínhamos informação. O diretor do Departamento de Polícia Técnica disse que o problema é a falta de documentação dos detentos. Para a gente fazer um confronto da identidade. Então, nós estamos ainda aguardando que os familiares apresente a documentação necessária para que possam fazer a identificação. A demora na liberação dos corpos se estendeu a familiares de pessoas que nada tinham a ver com o massacre. Esta dona de casa diz que a mãe morreu em um acidente de trânsito na quarta-feira. Até o fim da manhã desta quinta, o corpo da senhora não havia sequer sido retirado do hospital. O IML já foi para lá, mas até agora nada dela vim, entendeu? E eu estou aqui esperando. Familiares dos detentos mortos na última segunda-feira afirmam que os caminhões frigoríficos que foram enviados pelo governo do estado aqui ao Instituto Médico Legal não estariam funcionando perfeitamente. Alguns deles disseram que chegaram a flagrar um técnico tentando consertar um desses caminhões. A maior revolta dos familiares é de não poder velar os corpos. Um velório digno para o nosso filho, né? Que todos merecem, né? Ninguém nasceu à toa. Ninguém nasceu do vento, não. Em nota, o governo informou que a liberação dos corpos foi normalizada e disse ainda que houve um problema técnico no caminhão frigorífico que impossibilitou a refrigeração adequada dos corpos, mas não foi necessária a substituição do veículo. No cemitério Tarumã, zona oeste aqui da capital, 35 covas foram preparadas nesta quinta-feira para receber os corpos. Os demais foram enterrados em sepulturas das famílias. Olha, e hoje, advogados aqui do Amazonas participavam de uma conversa com internos no Centro de Detenção Provisório Masculino e denunciaram o princípio de um motim no local. A CEAP negou qualquer ocorrência. Luiz Rodrigues traz mais informações. É isso mesmo, era por volta de 11h30 da manhã desta quinta-feira quando cerca de 10 a 12 advogados foram até o Centro de Detenção Provisória Masculino, localizaram na BR-174 para falar em parlatório. Ao chegar no local, eles acabaram sendo impedidos de realizar o procedimento por conta de uma movimentação que estava acontecendo no local. Até policiais armados entraram para conter a situação. Um colega advogado que também estava lá no local me informou que o parlatório tinha sido cancelado e que havia uma alteração lá no CDP. Então, é óbvio, a gente fica preocupado. Tinha uma colega, inclusive, que estava lá dentro, fazendo parlatório, conversando com seus constituintes e aí toma aquele sentimento de preocupação. Mas, graças a Deus, ela conseguiu sair sem maiores problemas. E por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que está tudo sob controle e dentro das normalidades. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. A polícia prendeu hoje integrantes de facções criminosas que podem estar envolvidos nos homicídios que aconteceram depois dos massacres nos presídios. Durante a coletiva que apresentou os resultados da operação, o secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas, Luiz Marbonates, comentou também sobre um possível pacto firmado em 2015 com facções criminosas pela paz nos presídios. Nos últimos dias, Manaus tem se tornado palco de ameaças e homicídios em vários bairros da capital. Na quarta-feira, foram três assassinatos em menos de cinco horas no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, todas com as mesmas características, execução. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, só no primeiro trimestre de 2019, foram registradas 179 mortes, todas com as mesmas características. E esse número aumentou depois das 55 mortes dos detentos dentro dos presídios aqui da capital. Todos os detentos mortos eram suspeitos de integrarem facções criminosas que atuam no Estado. A motivação seria a guerra entre essas organizações dentro dos presídios. Guerra é essa vista também do lado de fora, nas ruas da cidade. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver homens armados e soltando fogos em apologia a um membro de facção. As imagens foram gravadas em uma área de invasão do conjunto Viver Melhor, na zona norte da capital. Nesta quinta-feira, oito homens e uma mulher foram presos, apontados como os integrantes do grupo, que aparecem no vídeo. Com eles, os policiais encontraram drogas, balanças de precisão e as armas usadas durante a gravação. Esse outro vídeo, que também circula na internet, mostra um grupo com armamento pesado caminhando pela rua. A polícia investiga-se a mesma quadrilha presa nesta quinta-feira. Por causa de toda essa repercussão negativa e da falta de segurança na capital, a polícia civil deflagrou a operação Sicário, na zona leste da cidade, que resultou na prisão de seis homens suspeitos de serem os autores de mais de dez homicídios em Manaus. Todos com envolvimentos em facções criminosas. Com o bando, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, munições e armas de grosso calibre. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Lousmar Bonatis, comentou sobre a repercussão de uma reportagem veiculada em um portal a nível nacional, onde afirma que ele teria ajudado uma facção criminosa que atua no Estado em 2015. Isso é uma matéria requentada, novamente, na época do início do governo, do nosso governo, do governador Wilson Lima, foi levantado pela imprensa séria, e foram até o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal declarou que eu não fui nem citado, passei longe dessa operação. Apesar das prisões nesta quinta-feira, nas ruas de Manaus, a população ainda está com medo e se sente refém da falta de segurança na cidade. A gente fica sem segurança, a gente fica exposto a qualquer tipo de criminalidade, então eu creio que o governo deveria fazer sim um pouco mais. A nossa segurança está em Deus, porque fora disso, você não tem segurança na escola, na igreja, em canto nenhum, nem dentro da sua própria casa você não tem segurança. E também nesta quinta-feira, mais 17 presos apontados como líderes de grupos criminosos que atuam dentro das unidades prisionais aqui do Estado foram transferidos para os presídios federais. Os locais para onde eles serão levados ficam a cargo do Departamento Penitenciário Nacional. Ao todo, já foram transferidos 26 detentos. E o vice-presidente do Brasil, o general Hamilton Mourão, está em Manaus. Ele participa daqui a pouco de um dos eventos da programação da Semana do Guerreiro de Selva no Centro de Instrução da Guerra na Selva, o SIGS. Vamos para lá agora, ao vivo, falar com a repórter Patrícia de Paula. Patrícia, boa noite para você. Está tudo preparado aqui, viu, Alex, no SIGS, para receber o vice-presidente Mourão, que além de participar de alguns eventos aqui na nossa região, também aproveita a oportunidade para discutir com o governador do Estado, Wilson Lima, sobre temas como a BR-319, a Zona Franca de Manaus, e principalmente sobre a segurança do sistema prisional diante dos últimos acontecimentos na nossa região. Eles também já conseguiram falar sobre outros assuntos, como o projeto Amazônia Conectada. E segundo informações, o vice-presidente demonstrou aí que é um comprometimento dele, e também junto ao presidente, a nossa região. Daqui a pouquinho, ele participa de uma formatura muito importante, onde já estão chegando aqui familiares também, dessa formatura, que é a formatura do Guerreiro de Selva, que acontece aqui também no SIGS. São essas informações que nós temos nesse momento direto do SIGS, ao vivo, para o jornal. Obrigado, Patrícia, pelas informações. E ainda nessa edição, Joana Dac é a nova líder do governo na Assembleia Legislativa. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto